Transformar um ambiente em três semanas é possível? É possível sim! E o nosso decor está com o Wallace Oliveira Arquitetura para entender mais como isso é possível. Wallace, em três semanas dá para mudar tudo e completamente? Olha, Lelinha, é possível sim! Com bom cronograma de obra, com bons prestadores, com tudo organizado, é possível sim! Bom, vamos lá, então eu já estou vendo que nós vamos começar a nossa matéria e as nossas dicas pela aquela coisa básica, organização, poderia dizer isso? Sim, na verdade as clientes nos procuraram no final de novembro, né? Com a intenção de abrir a loja para o Natal. Então a gente tinha pouco tempo aí entre projeto, entre organização de projeto, cronograma e a execução da obra. Então a partir daí a gente começou a se preparar para isso. O briefing que a gente fez com o cliente para essa parte de projeto, acredito que foi muito bem feito, porque o projeto praticamente não teve alteração, porque a gente ouviu muito que elas queriam, tanto quanto projeto e tanto quanto características, que elas queriam na loja, elas mandaram fotos, ó, a gente gosta disso. Então a gente conseguiu sintetizar tudo isso num bom projeto. Então o projeto praticamente não teve alteração. Uma ou outra coisa, né? E elas também acreditaram muito na gente, né? Porque é muito... quando a gente vê um 3D, vê um... Por mais que o 3D é realista, a gente não imagina como ele realmente vai ficar, né? Então elas confiaram bastante essa parte de projeto com a gente. Agora conta para a gente, nesta obra que a gente está vendo pronto, uma obra linda, uma loja linda, mas tudo... o que que foi mudado aqui? Porque a gente que está vendo tudo pronto, a gente não consegue ter muita ideia. O que que foi mudado dentro dessas 3 semanas? Olha, Lelinha, acho que tudo. Só ficou as paredes. Tudo? Tudo. Mudamos todo o projeto. Piso, teto, iluminação... Tudo, tudo, tudo. Ponto elétrico, ponto hidráulico, ar-condicionado criamos a estrutura, calçada, fachada, iluminação, forro, piso, parede drywall, jardim preservado, tudo. Tudo. Não tinha... assim, só tinha realmente as paredes. E o conceito do projeto? Qual foi? O conceito aqui, Lelinha, foi uma loja neoclássica. E o nosso design de interiores André Silva, ele pode falar melhor sobre isso. André, vamos então falar da parte conceitual do projeto. Conta pra gente. Então, Lelinha, o conceito também tem muito a ver com o gosto da cliente. Então, depois do que nós tínhamos o programa, a necessidade, nós conseguimos extrair também qual era o gosto da cliente, o que ela queria trazer pra loja dela. E nós entendemos isso como o neoclássico. Porém, tinha toda a questão do espaço que nós tínhamos pra trabalhar. E o neoclássico poderia ficar muito pesado, porque o neoclássico precisa de um espaço muito grande pra ter um aspecto palaciano. Então, nós fizemos uma releitura um pouco mais contemporânea, pra deixar isso mais leve e trazer esse conforto pra loja. Quando nós não temos esse espaço muito amplo, e nós trazemos um excesso de riqueza de detalhes, nós podemos acabar pesando esse ambiente, e ele não vai ter a estética bela como nós gostaríamos que tivesse. Mas aqui vocês deram um jeito, porque conseguiram trazer essa estética dentro de um espaço de 50 metros quadrados. Como é que você fez isso? Nós conseguimos trazendo alguns elementos pra trazer a leveza pra loja. Por exemplo, nós temos uma marcenaria superclássica que é mais pesada. Mas também temos araras, são super cleans, que não traz peso nenhum pra loja. Ela fica absurdamente leve, com espelhos e outros materiais também. Quer dizer que quando você coloca algo muito pesado, pra sobrepor, você traz um item mais leve. É isso? Olha o nosso decore, o nosso decore você aprende. Eu adorei isso. E dentro de tudo isso, como é que foi a questão da iluminação? A iluminação foi muito importante, porque na criação nós também pensamos em desenvolver ambientes e cenários pra loja. Quando nós pensamos em cada cenário, cada ambiente, nós pensamos na iluminação adequada pra iluminar ou esconder, dar ênfase em algo específico. E a iluminação tem esse poder? Esse poder de cenários? É possível você, por exemplo, criar vários cenários num ambiente de 50 metros? Sim. A iluminação, sobretudo, ela é decorativa. As pessoas não pensam na iluminação dessa forma. Mas a iluminação não é simplesmente pra você enxergar algo, mas a iluminação, ela decora por si só. Ah, e a iluminação faz uma diferença absurda, né? A gente nota que aqui vocês exploraram de maneiras diferentes essa questão da iluminação que a Cialuz traz, está presente em todos os pontinhos de luz aqui. Esse lustre é exatamente uma representação disso, das duas coisas que nós estamos falando. Por quê? Ele é um lustre de cristal, porém, ele é uma releitura feita por um artista. Então, ele é uma peça de design assinada. E ele foi refeito justamente em trazer esses aspectos mais contemporâneos. Por isso, ele é negro e ele tem um design diferenciado, apesar de ser um lustre clássico. Nossa, maravilhoso! Você vê que trouxe um requinte, algo diferente. E dentro deste mesmo ambiente, você tem um lustre desse, você tem, por exemplo, na entrada da loja, essa é uma lona tensionada? Uma lona tensionada. Maravilhosa! Que é super moderna! Super moderna. E eu acho muito interessante a gente dizer que é um trabalho, um serviço muito novo e que pouquíssimos, e nós temos pouquíssimos fornecedores no Brasil. E a Cialuz é um desses fornecedores. Você jura? Quer dizer que, assim, é uma coisa, além de ser nova, pouca gente no país tem isso? Pouca gente presta esse serviço, porque é algo realmente muito novo. E é maravilhoso, gente, o efeito disso. Realmente a gente vê, assim, tanto de dia, como eu imagino de noite, você tem... Ele funciona até dia e noite. E, na verdade, você pode usar de diversas formas? Sim. Nós pensamos nesse elemento porque a loja, se você reparar, ela não tem uma vitrine. Nós criamos essa parede com um backlight para criar um outro cenário e, além de um hall, nós temos uma vitrine. Olha, parabéns. Projeto maravilhoso. Muito obrigado. Você está de parabéns. A parte conceitual, enfim, tudo. Vocês conseguiram realmente realizar uma obra rápida. É importante. Nós começamos a nossa matéria falando disso. Tudo isso foi feito em três semanas. Parabéns pela organização de vocês e pelo resultado final que ficou sensacional. E, na semana que vem, nós continuamos falando deste projeto incrível com o Wallace que vai falar para a gente de tecnologia que também foi algo fundamental para que este projeto acontecesse em três semanas. Os nossos agradecimentos a Cialuz que traz não só projetos de iluminação, peças diferenciadas como um verdadeiro conceito de informação para você e para o nosso decói. e go tak para o nosso decói. Aqui tchau. Obrigado.